olá pessoal eu estou aqui fazendo uma coleta dessa linda pomeira tá como que já conhece aqui isso aqui é a chamadora tá aqui são suas sementes tá então nós vamos catar a semente delas começando dessa daqui né e depois a gente vai fazer o prantio das mesmas pra vocês tá bom então isso aqui é a chamadora tá bom então tá aí uma semente linda maravilhosa muito bacana pra vocês aí tá lembrando que essa planta aqui essa palmeira ela gosta muito de sombra tá bom então tá aí mais um vídeo pra você um abraço e até o próximo vídeo pra você